É uma rua que com certeza, do jeito que está, vai acabar saindo do mapa. Eu gostaria de perguntar para as autoridades políticas da cidade de Araguari, se esse buraco estivesse no centro da cidade, se estaria assim. Não querendo dizer que os moradores do centro também precisam conviver com esse tipo de coisa aqui. Essa rua aqui é a rua José Monteiro, Araújo, no bairro Vieno, querida comunidade de Araguari. Esse pessoal há 25 anos vem sofrendo com esse tipo de coisa aqui. Agora, recentemente, houve aqui um trabalho de manutenção de redes de esgoto. O nosso programa Linha Dura já veio por aqui umas quatro vezes. Lá na frente já plantaram árvore na esquina para evitar acidentes. E olha só, a rua está desabando por completo agora, né, Silas? Agora, por enquanto, está desse modelo aí que vocês estão vendo. E perigoso demais para as crianças aqui do bairro também, que as pessoas trafegam aqui. É um desrespeito com o morador aqui, que coisa lamentável isso, né, Silas? É, o viaduto que tinha que ser lá na passarela está tendo que passar para cá, para a porta de casa aqui. E está difícil. E essa aí foi a última chuva que deu, né? É. Não, essa aqui foi uma da sorte. Agora, se vier mais uma, não tem como nem a gente passar para o lado de cá. Você imagina. Tem criança, né, e a criança está sempre andando. Tem só uma criança dentro de um buraco desse aí e desaparece. Deus o livre, guarde. É o que eles estão esperando acontecer, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.